HACQUA Lição HACQUA Lição HACQUA Lição HACQUA Lição COM BOLA COM BOLA COM BOLA COM BOLA YACQU VESIBOL YACQU VESIBOL YACQU VESIBOL YACQU VESIBOL IDA ESTAR IDA ESTAR IDA ESTAR IDA ESTAR EDA IDA 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 CLUB 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 IDA 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 Boa Lição Bola Yagu Vesibol Ida Ida Estar Cidade Club Club Amiga Amiga De De Feliz Boa Do Boa Hello Hola Hello 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 Hola A key A key Here 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 A key Otoke Qwam Otoke Qwam Otoke Qwam Otoke Qwam A key He Do To 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 Sog, em, suga a dar, introduzir, suga a dar, introduzir, suga a dar, introduzir, horakada, deishai, horakada, deishai, 공on, park, 공on, park, dulda, talk, dulda, talk, dulda, talk, dulda, talk, dulda, talk, dulda, talk, olá, 여기에서, aqui, 여기에서, 어떻게, como, 어떻게, como, na, eu, na, eu, eu, so, em, so, em, suga a dar, introduzir, suga a dar, introduzir, horakada, deishai, deishai, horakada, deishai, 공on, park, 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 dulda, talk, dulda, talk, dulda, talk, vejo, vejo, poda, vejo, poda, vejo, camsada, obrigado, 으로, para Vier Acima Vier Acima Vier Acima Vier Acima T-T-Ten Quiloroso T-T-Ten Quiloroso T-Ten T-Ten Quiloroso Uri Nos Uri Nos Uri Nos 우리 nós 환영하다 bem vinda 당신 você 당신 você 당신 você 형제 irmão 형제 irmão 형제 irmão 형제 irmão 확인하다 verifica 확인하다 verifica 확인하다 verifica 확인하다 verifica 보다 vejo 보다 vejo 감사하다 obrigado 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 para 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 acima 위에 acima 따뜻한 caloroso 따뜻한 caloroso 우리 nós 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 환영하다 bem vinda 환영하다 bem vinda 당신 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 você Class Oda Vanha Oda Vanha Oda Vanha Oda Vanha Yungseada Con licença Yungseada Con licença Yungseada Con licença Yungseada Con licença Le 위하여 Para Le 위하여 Para Le 위하여 Para Le 위하여 Para 가지다 Ter Kajida Ter Kajida Ter Kajida Ter Tuda Oso Tuda Oso Tuda Oso Tuda Oso Junggan Mayu Junggan Mayu Junggan Mayu Junggan Mayu Achim Mingye Achim Mingye Achim Mingye Mingye Amoni Mayu Amoni Mayu Amoni Mayu Amoni Mayu Senorita Senorita Kjang Senorita Haku Klas Haku Klas Oda Venha Venha Oda Venha Yungse Hata Con licença Yungse Hata Con licença Lê Wihaya Para Lê Wihaya Para Cuda Ter Ter Kajida Ter Tuda Osso Tuda Osso 중간 mayo 아침 menha menha omoni may omoni may kyang senhorita kyang senhorita du gunada todo mundo du gunada todo mundo du gunada du gunada todo mundo 안녕 oi 안녕 oi 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 E 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 Imagine Kige Máquina Kige Máquina Kige Máquina Kige Máquina Kumong Burakum Kumong Burakum Kumong Burakum Burakum Dandanan Saoido Dandanan Saoido Dandanan Saoido Dandanan Saoido Tú구나다 Todo mundo Tú구나다 Todo mundo 안녕 Oi 안녕 Oi 나 나 자신 나 자신 나 자신 그리고 이 그리고 이 이름 이름 Nome Nome 새로운 Novo 새로운 Novo 상상하다 Imagina 상상하다 Imagina 기계 Maquina Maquina 기계 Maquina 구멍 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 단danan Saoido Dandanan Saoido 의복 Vestido Vestido Artista Artista Aviante Segredo Vestido 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 Ampla Tugim Fritar Vestido 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 Inventar Cintuas 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 Hemet Capacete Hemet Popar 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 Opinion 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 Aceita 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 Pongniagi Violento Pongniagi Violento Pongniagi Violento Pongniagi Violento Pioch 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 Amudo Ninguém Amudo Ninguém Varmengada Inventar Varmengada Inventar Dan순an Simples 단순han simples remet capacete remet capacete 긴장을 풀다 relaxar 긴장을 풀다 relaxar 절약하다 poupar 절약하다 poupar 의견 opinião 의견 opinião 동의하다 aceita 동의하다 aceita 폭력이 violento 폭력이 violento 싸우다 luta 싸우다 luta 싸우다 luta 싸우다 luta cot luta 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 미끄러지다 불 불 불 불 불 불 불 불 도서관 도서관 불 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 싸우다 luta 꽃 lugar colocar 꽃 lugar colocar 미끄러지다 escorregar 미끄러지다 escorregar 불 불 불 불 fogo 거만한 orgulhoso 거만한 orgulhoso 말 cavalo 말 cavalo 도서관 도서관 biblioteca 도서관 biblioteca 차이 diferença 차이 diferença 무엇인가 qualquer coisa 무엇인가 qualquer coisa 지원자 지원자 voluntário 지원자 voluntário 놀랄만한 surpreendente 놀랄만한 surpreendente 놀랄만한 surpreendente 놀랄만한 surpreendente 출 linha 줄 linha tutorial linha 줄 linha building construção building construção building construção building construir sussurr 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 Atividade Informação Programa 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 Graphicum Graficum Congângan Solvável Congângan Solvável Congângan Solvável Linha Building Construção Building Construção Sussurro 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 Ainda 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 Informação Programa 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 Multong Balve Bultong Balve Himer Resistente Him�� Resistente Himer Resistente refeição tem biada desperdício tem biada desperdício tem biada desperdício tem biada sin . frésculo sinha frésculo sin . frésculo fresco cuidado 환경 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 우소한 excelente 우소한 excellent 우소한 excelente 우소한 excelente questionário Questionário Oyeam-sequida Blue-its Oyeam-sequida Blue-its Oyeam-sequida Blue-its Oyeam-sequida Blue-its Mul-tong Bald Mul-tong Bald Hinden Resistente Hinden Resistente Cic-sa Refeição Cic-sa Refeição Nang-bi-ada Desperdício Nang-bi-ada Desperdício Sin-son-an Fresco Sin-son-an Fresco E-em-io-ada Cuidado E-em-io-ada Cuidado Hwang-gyeong Meio-ambiente Hwang-gyeong Meio-ambiente Uso-an Excelente Uso-an Excelente Quiz Questionário Quiz Questionário Oyeam-sequida Poluir-se Oyeam-sequida Poluir-se Iguida Ganhar Iguida Ganhar Iguida Ganhar Iguida Ganhar Ganhar Soul 건강 Soul 건강 Soul Soul Chuyuan A principal Chuyuan A principal Chuyuan A principal Chuyuan A principal Kizuta Engenheiro Kizuta Engenheiro Kizuta Engenheiro Engenheiro Piloto Peu Ator Peu Ator Peu Ator Quaggia Cientista Quaggia Cientista Quaggia Cientista Quaggia Cientista Chansa Anjo Chansa Anjo Chansa Anjo Chansa Anjo E Exemplo E Exemplo E Exemplo E Exemplo Kunin Soldado Koonin Soldado Koonin Soldado Koonin Ikii-da Ganya Iki-da Ganya A Saúde m V Engenheiro engenheiro piloto ator cientista cientista anjo exemplo gunin soldado kunin soldado futuro mirai futuro mirai futuro natura 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 식물 plantar 종경 respeito 종경 respeito 종경 respeito 종경 respeito respeito selvagem yasengi selvagem selvagem yasengi selvagem 위치 local 위치 local 위치 local 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 장미 rosa 장미 rosa com lec 크기 tamaño 크기 크기 tamaño 크기 tamaño gaga ujista gaga ujista gaga ujista gaga ujista mirai futuro mirai futuro 천성 natureza 천성 natureza 식물 plantar 식물 plantar 종경 respeito 종경 respeito yasengi selvagem 야생i selvagem 위치 local 위치 local 장미 rosa 장미 rosa 익장권 blitz 크기 tamaño 크기 tamaño 가게 주인 lojista 가게 주인 lojista plasti plástico 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 duro reciclar nik secuar shampoo Pepe-ru Às vezes Pepe-ru Às vezes Pepe-ru Às vezes Pepe-ru Às vezes Às vezes Usualmente Quagor Passado Quagor Passado Quagor Passado Quagor Passado Sao-ca Homem de negócios Sao-ca Homem de negócios Sao-ca Homem de negócios Sao-ca Homem de negócios Tido-ca Diretor Tido-ca Diretor Dido-ca Diretor Diretor Programor Programador 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 Advogado 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 Plástico 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 Reciclo 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 Shampoo 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 Pepe-ru Às vezes Pepe-ru Às vezes Hangsang Usualmente Hangsang Usualmente Quagor Passado Quagor Passado Sao-ca Sao-ca Homem de negócios Sao-ca 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 Homem de negócios Homem de negócios Homem de negócios Sao-ca Sao-ca Homem de negócios Sao-ca 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 advogado 대통령 presidente pianista Pianista Shopping Center Shopping Shopping Center Shopping Shopping Center Shopping Internet 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 딸깍하는 소리 Click 딸깍하는 소리 Click 딸깍하는 소리 Click Clic Tijela 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 Uda Rir Uda Rir Uda 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 Rir Nim Snyor Nim Snyor Nim Snyor Nim Snyor Dallida Correr Dallida Correr Dallida Correr Dallida Correr Pinu Sibonet Pinu Sibonet Pinu Sibonet Pinu Sibonet iant Pesident Versidad Daltong Pesidents Pianist Pianist Pinist Pianist Pinist Apa Shopping Center Sopping Shopping Internet India Internet 딸깍하는 소리 딸깍하는 소리 click 서발 tijela 서발 tijela 우다 rir 우다 rir NIM SINHOR NIM SINHOR DALLIDA CORRE DALLIDA CORRE PINHU SABONET PINHU SABONET KEIKU BOLU KEIKU BOLU KEIKU BOLU KEIKU BOLU DONZIDA LANÇAR DONZIDA LANÇAR DONZIDA LANÇAR DONZIDA LANÇAR Uldá, choro, son, barulho, son, barulho, son, barulho, son. Barulho, son, deus, son, deus, son, deus. Díligente. 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 Nublado Névoa 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 Unsinnan Suave Unsinnan Suave Unsinnan Suave Cake Bolo Cake Bolo Dondida Lançar Dondida Lançar Ulda Choro Ulda Choro Soem Banulho Soem Banulho Sin Deus Sin Deus Com Nervas Soem Com In Com In Com Seis Com Nervous Ange Nevoa Unsunan Suave Unsunan Suave Sangjing Symbolo Sangjing Symbolo Sangjing Symbolo Sangjing Symbolo Tarampunun Ventoso Tarampunun Ventoso Tarampunun Ventoso Yonggaman Bravo Yonggaman Symbolo Yonggaman bravo inteligente 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 kengun por sorte kengun por sorte kengun por sorte kengun por sorte malida seco malida seco malida seco malida seco angega kin nubiloso angega kin nubiloso angega kin nubiloso angega kin nubiloso noh ni nerinen nubav 눈이 내리는 nuvado 햇빛이 밝은 ensolarado 햇빛이 밝은 ensolarado 여행하다 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 상징 다람부는 용감한 bravo 영리한 inteligente 영리한 inteligente 행운 por sorte 행운 por sorte 말리다 seco 말리다 seco 안개가 낀 nebuloso 안개가 낀 nebuloso 눈이 내리는 nuvado 햇빛이 밝은 ensolarado 햇빛이 밝은 ensolarado 여행하다 viajem 여행하다 viajem 빠른 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 Undo Temperatura Undo Temperatura Undo Temperatura Ide-da Tornar-se Ide-da Tornar-se Ide-da Tornar-se Ida-da Tornar-se Bita Acreditam Bita Acreditam Bita Acreditam Bita Acreditam Talheque Calendário Talheque Calendário Talheque Calendário Talheque Calendário Chugi Ciclo Chugi Ciclo Chugi Ciclo Chugi Ciclo Tornar-se Honesto Tengzikan Honesto Tengzikan Honesto Tengzikan Honesto Sipu Sopa Sipu Sopa Sipu Sopa Sipu Sopa Waiter 빠른 rápido 빠른 rápido 든 사람 one egg de neve 든 사람 one egg de neve 온도 temperatura 온도 temperatura 이대다 turnarse 이대다 믿다 acreditam 믿다 acreditam 탈역 calendário 탈역 calendário 주기 ciclo 주기 ciclo 정직한 honesto 정직한 honesto 스프 sopa 스프 sopa 웨이터 길손 웨이터 길손 구전히 clássico 구전히 clássico 구전히 clássico 구전히 clássico 햇빛 불이 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 햇빛 운 달리는 사람 달리는 사람 비오는 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 우와 fabula 사랑스러운 사랑스러운 태어난 태어난 비오는 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 고전히 Clássico Cozani Clássico Hébít Brilho do Sol Hébít Brilho do Sol Un Sort Un Sort 달리는 사람 Cúrredor 달리는 사람 Cúrredor Biúnen Svôso Biúnen Svôso Uá Fábula Uá Fábula Sarang스러운 Adorável Sarang스러운 Adorável Te어난 Nascermos Te어난 Nascermos 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 Tres Tres Nascermos Nascermos Neve Neve Tenggai Messagem Tenggai Messagem Tenggai Messagem Tenggai Messagem Dál Lua Dál Lua Dál Lua Dál Lua Lua Perigoso Lua Perigoso Lua Perigoso Lua Perigoso Friado Heel Friado Heel Friado Heel Friado Sails Erros Sails Erros 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 Partida 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 Chodeada Convites Chodeada Convites Isang 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 Resound Isang Isang Resound Isang Kachi Koum 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 Nen Neve 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 Tengal Messagem Mensagem Lua Lua Perigoso Perigoso Friado Friado Sails Erros Sails Erros Partida Partida Chodeada Convite Chodeada Convite Isang Regão Isang Razão Cáci Como Cáci Como Santecada Escolher Santecada Escolher Santecada Escolher Santecada Escolher Tilda Aguarde Aguarde Tilda Aguarde Tilda Aguarde Tilda Aguarde Ol like Presa Abuel Aguarde Aguarde Abel 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 masculino masculino suzipada coltar suzipada coltar suzipada coltar suzipada coltar dalgal ovo dalgal ovo dalgal ovo dalgal ovo 먹이를 juda alimentação 먹이를 juda alimentação 먹이를 juda alimentação 먹이를 juda alimentação conchum inseto conchum inseto conchum inseto conchum inseto 구역 distrito 구역 distrito 구역 distrito 구역 distrito 선택ada escolher 선택ada escolher 들da aguarde 들da aguarde sudurda pressa sudurda pressa kulbol abelha kulbol abelha nam성 masculino nam성 masculino sujipada 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 kulutar dalgal ovum dalgal ovum 먹이를 juda alimentação 먹이를 juda alimentação conchum inseto 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 guio distrito guio distrito ta da queimar ta da queimar ta da queimar ta da tirada pintura tirada pintura tirada pintura tirada pintura 목표 objetivo 목표 objetivo 목표 objetivo 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 교회 igreja 교회 igreja 교회 igreja 기억하다 lembrar lembrar 기억하다 lembrar 기억하다 lembrar 기억하다 인사하다 고 Claro in tomato 인사하다 인사하다 kumprimentar 인사하다 Körper 인사하다 Women 옮外 풍경 인사하다 어두운 Esqueço 여왕 Rainha 여왕 Rainha 여왕 Rainha 여왕 Rainha Ta-da Queimar Ta-da Queimar Tirada Pintura Tirada Pintura 목표 Objetivo 목표 Objetivo 교회 Igreja 교회 Igreja 기억하다 Lembrar 기억하다 Lembrar 인사하다 Cumprimentar 인사하다 Cumprimentar 밝은 Brillant 밝은 Brillant 어두운 Sombrio 어두운 Sombrio Itta Esqueço Itta Esqueço 여왕 Rainha 여왕 Rainha 직사각형 Rectangulo 직사각형 Rectangulo 직사각형 Rectangulo 직사각형 Rectangulo Budom Spultura Budom Spultura Budom Spultura Budom Spultura 칠면조 Jameen 칠면조 Budom 칠면조 Budom 칠면조 Budom 또다른 Orrtum 또다른 Orrtum 또다른 Orrtum 또다른 Orrtum Oksusu Quiroc Quiroc Perkul 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 Outro Oquece Milho Oquece Milho Quiroc Murando Quiroc Murando Perkul 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 Quadra Bacta Quadra Seuda Construir Seuda Construir Yo Lavo Yo Lavo Galsec Castanho Galsec Castanho Galsec Castanho Galsec Castanho Balgen Quaro Balgen Quaro Balgen Quaro Balgen Quaro Noite Yúmyungan Famoso Yúmyungan Famoso Yúmyungan Famoso Yúmyungan Famoso 왼쪽 Esquerda Tocparo Em Linha Rita Tocparo Em Linha Rita Tocparo Tocparo Em Linha Rita Samusir Samusir Escritório Egito Pustar Gita Samusir Pustar Quidume Pustar Quidume Pustar Bostar Durante 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 떨어져 Longe 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 Galsec Castanho Galsec Castanho Malgun Claro Malgun Claro Vem Noite Vem Noite Famoso Vem Esquerda Esquerda Tocparo Em linha Rita Tocparo Em linha Rita Samusil Escritorio Samusil Escritorio Kidung Postar Kidung Postar Dungan Durante Dungan Durante Dore저 Loge Loge Dore저 Loge Bolli Loge Bolli Loge Bolli Loge Bolli Loge Cacaun Nas proximidades Gakkaun Nas proximidades Gakkaun Nas proximidades Gakkaun Nas proximidades Gakkaun 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 은행 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 folded Tunggun Volta 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 Amsada Sugerir Amsada Sugerir Amsada Sugerir Sugerir Enquanto 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 Mandar Impressionar Cartão postal Cartão postal Cartão postal Cartão postal Bolli Longe Bolli Longe Cacaun Nas proximidades Cacaun Nas proximidades Desear Desear Uneng Banco Uneng Banco Tunggun Volta Tunggun Volta Amsiada Sugerir Amsiada Sugerir Do Ásiada Enquanto Teat Mandar Pône-da Mandar Gampeng-ju-da Impressionar Gampeng-ju-da Impressionar Eop-seu Cartão-postal Eop-seu Cartão-postal Certo Ferrovia Certo Ferrovia Certo Ferrovia Certo Ferrovia Pône-da Suposição Pône-da Suposição Pône-da Suposição Ap Puzzle Enigma Puzzle Enigma Puzzle Enigma Puzzle Enigma Nukim Sentir Nukim Sentir Nukim Sentir Nukim Sentir Imi Zha Imi Zha Imi Imi Zha Tunguada Puzzle Tunguada Puzzle Tunguada Puzzle Tunguada Puzzle Siom Isam Siom Isam Siom Isam Siom Isam Difficio Good Difficio Canaanan Popped Canaanan Popped Canaanan Popped Certo Ferrovia Certo Ferrovia Ferrovia Bohojuda Suposição Bohojuda Suposição Ap Frente Ap Frente Puzzle Enigma Enigma Puzzle Enigma Enigma Nukim Sentir Nukim Sentir Sentir Imi Jha Imi Jha Tunguada Passar Tunguada Passar Siom Isam 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 Good Difficio Good Difficio Canaanan Popped Canaanan Popped Ilčigui Cedo Ilčigi Cedo Ilčigi Cedo Ilčigi Cedo Horanghi Tigra Horanghi Tigra Horanghi Tigra Tigra Rota Temo, né? Por quê? Temo, né? Por quê? Temo, né? Por quê? Temo, né? Por quê? Ásia 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 발견ada Descubrir 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 Ilha 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 Hora Tigra Horangui Tigra Nozon Rota Nozon Rota Temo, né? Por quê? Temo, né? Por quê? Ásia 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 Descubrir 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 Ilha Indián 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 Histórico Histórico Medián Nhu Inspir Descubrir Descubrir You can also Nhu Nhu Tigbra Nhu Descubrir Descubrir tipo BILHEOJUDA INPRUSTAR BILHEOJUDA INPRUSTAR BILHEOJUDA BILHEOJUDA INPRUSTAR DODARADA OCANCE DODARADA OCANCE DODARADA OCANCE Ocans Utrônicum 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 Poupar Tônicum Através Através Sao Um negócio Sao Um negócio Sao Um negócio Sao Um negócio Curiá-da Cozinhar Curiá-da Cozinhar Curiá-da Cozinhar Curiá-da Cozinhar Baix-da Bebida Baix-da Bebida Baix-da Bebida Baix-da Bebida Enviar Enviar 친절한 Tipo Bilhe-ju-da Emprestar Emprestar Do-dar-ada Alcan-se Do-dar-ada Alcan-se Eutrónico 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 Conectar Conectar Através Através Sao O negócio Sao O negócio Yori-a-da Cozinhar Yori-a-da Cozinhar Masi-da Bebida Masi-da Bebida Bangak Periode de férias Bangak Periode de férias Bangak Periode de férias Jiburada Pergar Jiburada Pergar Jiburada Pergar Jiburada Pergar Mudança Que Cão Que Cão Que Cão Que Cão Co� 셨 Coincin Os Poder Putinh-a-da Perimes Aenda Poder Precisar. Ordem. Fazer compras. Fazer compras. Ujul. Espaço. Ujul. Espaço. Ujul. Espaço. Ujul. Espaço. Himisen. Fort. Himisen. Fort. Himisen. Fort. Bangak. Período de férias. Bangak. Período de férias. Jiburada. Pergar. Jiburada. Pergar. Bakura. Mudança. Bakura. Mudança. Que. Cão. Que. Cão. Silpeada. Falhou. Silpeada. Falhou. Pírioada. Precisar. Pírioada. Pírioada. Precisar. Jumunada. Ordem. Jumunada. Ordem. Kage. Fazer compras. Kage. Fazer compras. Ujul. Espaço. Ujul. Espaço. Himisen. Forte. Himisen. Forte. Doransek. Amarelo. Doranseg. Amarelo. Doranseg. Amarelo. Toranseg. Amarelo. Dorin. Lento. Dorin. Lento. Dorin. Lento Avião 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 Estrangeiro-me 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 Lírio-me Mercado-me Mercado-me Sam-zam Mercado-me Sam-zam Mercado-me Buyu-an Rico Buyu-an Rico Buyu-an Rico Buyu-an Rico Vender 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 Mestre 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 DORANSEG AMARELO DORANSEG AMARELO DRIN LENTO DRIN LENTO VIENGUI AVIÃO VIENGUI AVIÃO WEGUGUI ESTRANGEIRO WEGUGUI ESTRANGEIRO PECAP LIRIO PECAP LIRIO SANGJEM MERCADO SANGJEM MERCADO VUYUON RICO VUYUON RICO PALDA VENDER VENDER PALDA VENDER 정통하다 MESTRE 정통하다 MESTRE TOKTOKAN INTELIGENTE TOKTOKAN INTELIGENTE DOLLEJUDA RETORNA DOLLEJUDA RETORNA DOLLEJUDA RETORNA DOLLEJUDA RETORNA SUYUJA PROPIETÁRIO SUYUJA PROPIETÁRIO SUYUJA PROPIETÁRIO ULLEJUDA YAU ULLEJUDA UNILOJEM Pogás Gui Uralha Gui Uralha Gui Uralha Gui Uralha Garikida Ponto Garikida Ponto Garikida Ponto Garikida Ponto Gongboada Estud Gongboada Estud Gongboada Estud Gongboada Estud Sengjon Sobrevivência Sengjon Sobrevivência Sengjon Sobrevivência Sengjon Sobrevivência Gori Rabu Gori Rabu Gori Rabu Gori Amb Amb Hamke Juntos Ambke Juntos Dolojuda Reitorna Dolojuda Retorna Souja Propietario Souja Proprietario Sanyangada Cussar Sanyangada Cussar Putschapta Pugas Pugas Gui Uralha Gui Uralha Garikida Ponto Garikida Ponto Gongboada Estude Gongboada Estude Sengjon Sobrevivência Sengjon Sobrevivência Gori Rabu Gori Rabu Amquê Juntos Amquê Juntos Iloborida Predires Iloborida Predires Iloborida Predires Iloborida Suguru Pain Anjone Suguru Gapesan 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 절반 전달하다 전달하다 움직이다 움직이다 연약한 연약한 구하다 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 salve 잃어버리라 perderse 잃어버리라 perderse 안전한 seguro 값비싼 값비싼 절반 metad 전달하다 comunicar 전달하다 comunicar 움직이다 mover 움직이다 mover 질문 질문 questão questão 연약한 fraku 연약한 fraku 값싼 bratu 값싼 bratu 구하다 salve 구하다 salve chun frio chun frio chun frio chun frio 유성 paneta 유성 paneta 유성 paneta 유성 paneta const technology 밤 estas noite 오늘 밤 esta noite 오늘 밤 esta noite 한해 세 Jes 한해 세 한해 세 한해 Seu Dinheiro 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 Parece Service Sabe-se Serviço Sabe-se Serviço Sabe-se Serviço Aí Criança Aí Criança Aí Criança Criança Quangguang Tor Quangguang Tor Quangguang Tor Quangguang Tor Tchone Etrás Tchone Etrás Tchone Atrás Tchone Atrás Tchone Frio Tchone Frio Yusong Planeta Yusong Planeta O'nele-bam Esta noite O'nele-bam Esta noite Hanel Seu Hanel Seu Don Dinheiro Don Dinheiro Chor Choron Quor-n-poi-da Parece Choron Quor-n-poi-da Parece Service 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 Serviço Criança Criança Quangguang Tor Quangguang Tor 전에 Atrás Atrás Dari Perna Tari Perna Tari Perna Tari Perna Duta Conjunto Duta Conjunto Duta Conjunto Duta Conjunto Duta Kukar Duta Kukar Duta Kukar Duta Kukar Ujik Somente Milda Impurr Milda Impurr Milda Impurr Milda Impurr Tukul T supermarket T control Toulskopio Täuskopio Tocy sole Towsuit Talskopio T sanituit Vais se arê-ro Vais se arê-ro Vais se 장난감 Brinkiez 장난감 Brinkiez 장난감 Brinkiez Brinkiez Terra 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 Panji Enel Panji Enel Panji Enel Panji Anel Tari Perna Tari Perna Tu-ta Conjunto Tu-ta Conjunto Tu-ta Kuka Tu-ta Kuka Uzi Uzi Sonmen't Uzi Sommente Mita Impurr 팀 Impurr harm Impurr Impurr dysfunction Tule What to do Tulescopio Tulescopio Arer-ro Baix-a Arero Baixa 장난감 Brinqued 장난감 Brinqued 지구 Terra 지구 Terra Banji Enel Banji Enel 파란색 Azu 파란색 Azu 파란색 파란색 Azu 떠다니다 Foot with or 떠다니다 Foot with or 떠다니다 Foot with or Flutuador Lá de fora Lá de fora Lá de fora Lá de fora Ujúang boxon Nave espacial Ujúang boxon Nave espacial Ujúang boxon Nave espacial Ujúang boxon Nave espacial Isanghan Estranho Isanghan Estranho Isanghan Isanghan Estranho Putrón Suave Putrón Suave Putrón Suave Putrón Suave Cudum Nuvem Cudum Nuvem Cudum Nuvem Cudum Nuvem Hérôme Prejuízo Hérôme Prejuízo Hérôme Prejuízo Hérôme Prejuízo Website Local na rede internet 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 % % % % % % % % % Porcento 파란색 Azul 파란색 Azul 떠da니다 Flutuador 떠da니다 Flutuador 바깥쪽 Lado fora 바깥쪽 Lado fora Ujuang 복선 Nave espacial Ujuang 복선 Nave espacial Isanghan Estranho Isanghan Estranho 부드러운 Suave 부드러운 Suave Gurem Nuvem Gurem Nuvem Heroum Prejuízo Heroum Prejuízo Website Local na rede internet Website Local na rede internet Percento 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 Branco 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 Tio ouro da Saltar Tio ouro da Saltar Tio ouro da Saltar Tio ouro da Saltar Cuein적인 Proprio Cuein적인 Proprio Cuein적인 Proprio Cuein적인 Proprio Pada Show Pada Show Pada Show Pada Show Ispucial Teg étaient Espucial Teg bare answers Especial Cristian Especial Teg peor answers Especial PIPA 여XI Alende isso YeXI Alende isso YeXI Alende isso YeXI Alende isso Que é Outro Que é Outro Que é Outro Que ue Outro Bagmulguan Museu Bagmulguan Museu Bagmulguan Museu Museu Garbioon Lev Garbioon Lev Branco 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 Tiooruda Saltar Tiooruda Saltar Cain 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 Outro 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 Bagmulguan Museu Bagmulguan Museu Dostan Cain 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 Dostan Cain 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 Círculo Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Sumta Ocultar Sumta Ocultar Sumta Ocultar Sumta Ocultar Paui Rocha Paui Rocha Paui Paui Rocha Caui Tesouras Caui Tesouras Caui Tesouras Caui Tesouras Cata Procurar procurar bila impurar 의미하다 significar Significar 여건 Disapport Disapport Verun Solitario Animado Ocultar Pawee Rocha Cawee Tesouras Cawee Tesouras Chattar Procurar Chattar Procurar Pilda Implorar 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 의미하다 Significar 의미하다 Significar 여건 Disapport Disapport Weroon Slitario Weroon Slitario 열 Febri 열 Febri 열 Febri 열 Febri Geat Remedio Geat Remedio Geat Remedio Geat Remedio Borda Hylen Scorrendo Hylen Scorrendo Hylen Scorrendo Hylen Scorrendo U연히 Itta Acontecer Acontecer U연히 Itta Acontecer U연히 Itta Acontecer Ci Poema Ci Poema Ci Poema Ci Poema Engraçado Okay Cinderella Awesome Engracado République Weasel Engraçado 제일 좋아하는 Favorito 제일 좋아하는 Favorito 제일 좋아하는 Favorito 제일 좋아하는 Favorito 성격 기운을 도두다 둘 실 기운을 도두다 둘 실 기운을 도두다 둘 실 기운을 도du다 torcer 열 febre 열 febre 약 remédio 약 remédio torpanji borda torpanji borda 흐르는 escorrendo 흐르는 escorrendo 우연히 있다 acontecer 우연히 있다 acontecer 지 poema 지 poema 우스운 engraçado 우스운 engraçado 제일 좋아하는 favorito 제일 좋아하는 favorito 성격 personagem 성격 personagem 기운을 도du다 torcer 기운을 도du다 torcer 사건 사건 eventu 사건 eventu 사건 eventu eventu mes mes ane esposa ane esposa ane esposa ane esposa 15 wsp teaches 11 11 11 12 12 12 13 13 14 14 14 15 15 15 15 Importante Obedecer Bodoada Relatório Anjon Segurança Anjon Segurança Anjon Segurança Eléctricum Eléctricum Eletricum Evento Hândulta Mês Ane Esposa Oltara Ao longo Oltara Ao longo Oltara Oltara Obedecer Obedecer Bodoada Relatório Bodoada Relatório Anjon Segurança Anjon Segurança Eléctricum Eléctricum Mô 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 Cântu 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 사실 졸리는 길 길 교통 운전사 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 차량 운전사 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 �レ 근데 운전사 운전사 관리 운전사 떨어지다 solta 떨어지다 solta 떨어지다 떨어지다 solta motunghi canto motunghi canto 경호 caso 사실 facto 사실 facto 졸리는 sunulento 졸리는 sunulento 길 strada 길 strada 교통 tráfego 교통 tráfego 운전사 motorista 운전사 motorista 차량 vehículo vehículo 차량 vehículo 거의 없는 poucos 거의 없는 poucos 떨어지다 solta 떨어지다 solta 운전사 용기 Fumaça 용기 Fumaça 용기 Fumaça 지키다 manter manten manter manten över todo 全 todo 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 가득한 식과 의사 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 Munje Importam Munje Importam Munje Importam Munje Importam функ göada aconselhar 충 göada aconselhar 충 göada aconselhar 충 göada Aconselhar Aconselhar Ausente Apen Durido Apen Durido Apen Durido Durido Lengui Fumaça Lengui Fumaça Ziquida Manter Ziquida Manter Todo Todo Seio Seio Ziqua 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 Árvore Munze Importam Munze Importam Chunguada Aconselhar Chunguada Aconselhar Kelsoge Ausente Kelsoge Ausente Apen Grim Grim Apen Grim Grim Apen Apen Apen